Abaixo mexendo o corpinho com o bumbum empinado Mas que que é isso? Ela tá no baile com esse rabão Oh que rabão Joga pra cima que eu tô te olhando Vai empinando que eu vou, que eu vou Toca rabão Que eu vou colocando Que eu vou, que eu vou, que eu vou colocando Com esse rabão Oh que rabão Eu vou, que eu vou, que eu vou colocando Toca Raul Abaixo mexendo o corpinho com o bumbum empinado Mas que que é isso? Ela tá no baile com esse rabão Oh que rabão Joga pra cima que eu tô te olhando Vai empinando que eu vou, que eu vou Toca Raul Que eu vou colocando Eu vou, que eu vou, que eu vou colocando Eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou colocando Toca Raul Eu vou, que eu vou, que eu vou colocar